Eu vou testar esse inseto louvadeiro de controle remoto E se você tá curioso pra ver como vai ser, clica no like em dois segundos Vamos lá? Um, dois, obrigado Olha aqui o controle Parece aqueles celulares antigos E aqui tem um botão de ir pra frente e o pra girar, ok? Agora deixa eu ligar isso aqui Começou uma luz e... Opa! Girando! Aí, volta Vou fazer um teste dele andando nesse tapete E aí, você acha que ele consegue andar? Sim ou não? Comenta aí antes de ver o resultado Será que anda ou será que não anda? Bora lá! Inseto louvadeiro, você anda ou não? Opa! Voltando Ih, aqui ele não gira, galera Ah, gira assim, ó Eita, tá com dificuldade Gira Mas andou, hein? Então, sim, ele anda Então, sim, ele anda